Música Estamos aqui na praia de Copacabana, há poucas horas da chegada do Papa Francisco, da acolhida do Papa Francisco pelos jovens peregrinos. Eu encontrei aqui um grupo da Austrália, de Sidney. Eles são mais de 350 australianos que estão aqui no Rio de Janeiro. Eu vou falar agora com o Chris. O que você acha sobre esse momento? É fantástico, tem tantas pessoas, não podemos acreditar. Mas todos estamos muito emocionados, muito feliz de estar aqui. Ele falou que está mais de duas horas aqui na praia de Copacabana, porque ele quer chegar perto do Papa. Você quer ver o Papa? Nós estamos, esperamos que ele veja. Há alguns rádios por aqui, mas estamos muito emocionados. Ok, obrigado. Diga oi para todo mundo no Brasil. É! Mas aqui nos atos centrais, na praia de Copacabana, não só pessoas de todas as partes do mundo a gente encontra, pessoas do Brasil também, que vieram de bem longe para ver o Papa. Estou aqui com o grupo do Paraná, o Marco veio conversar com a gente. Qual a expectativa de vocês para ver o Papa? Uma expectativa muito boa, ver o representante de Deus na Terra, né? A gente veio aqui de bem longe e a gente está muito feliz por estar participando de um evento tão grande, com o Papa também, esse Papa Francisco, que é uma pessoa tão aberta aos jovens, né? Uma pessoa que representa muito bem a Igreja Católica, né? E até agora, o que te chamou a atenção na jornada? Olha, a quantidade de gente, porque tem muita gente em todos os lugares. É muita gente, tanto no metrô, no ônibus. E o que mais me surpreende é que, mesmo com tanta gente, a alegria é imensa. Então, eu quero saber se esse povo do Paraná é alegre. Cristo nos convida!